Música Quando vou à igreja do meu bairro, vejo somente pessoas mais velhas. A igreja agora é coisa de velhas? A igreja não é um clube para a terceira idade, como tampouco é um clube jovem. Se se convierte em algo de velhas, vai morrer. São João Paulo II disse que se vive com os jovens, também você se tornou jovem. E a igreja precisa de os jovens para não morrer. Querido Pau, Francis, por que você escolheu o tema Mary Arose e foi com Deus para este dia mundial? Porque Maria, enquanto sabe que vai ser a madre de Deus, não se queda ali tomando-se um selfie ou presumindo. O primeiro que faz é pôr-se em caminho a toda prisa para servir, para ajudar. Também vocês têm que aprender de ela, pôr-se em caminho para ajudar a os demais. O que você espera de eles de Lisboa? Eu gostaria de ver em Lisboa uma semelha do mundo do futuro. Um mundo onde o amor está no centro. Onde nós podemos sentir irmãs e irmãs. Estamos em guerra. Precisamos de outra coisa. Um mundo que não tenha medo de testemunhar o Evangelho. Um mundo com alegria. Porque os cristãos, se não temos alegria, nós somos creíbles. Não nos cree ninguém. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa vai ajudar a gente que se senta em esta jornada em testemunhar o Evangelho para nós próprios. O Evangelho da Juventude doijos Em Dig ii O Evangelho da Juventude Em Dig ii Em Dig Não Em Dig Segura Para� Zig